Colonete, quando que você parou de ter aquela animação, aquele tesão pro Call of Duty que você tinha? Porque hoje nas suas lives você joga mais jogos de terror, jogos de outros gêneros. Como é que tá a sua relação com a franquia hoje em dia? Eu amo COD e por isso que eu parei de jogar. Eu parei de jogar quando o jogo começou a me tratar mal. Quando eu parei de me divertir, eu parei de jogar. O último COD que eu joguei bastante foi o ano passado. Vanguard, joguei bem. E você gostou? É mais ou menos. Eu tenho 200 horas. Pegou diamante nas 12, pô? Peguei diamante nas 12. Fui primeiro brasileiro a diamantar as 12. Pelo amor de Deus. Only wheels by 12. Aquelas 12 no início do Vanguard, pelo amor dos meus filhos. Eu estraguei Warzone com a Double Barrel. Olha só, então você é fã do Tony Boy. Temos um culpado aqui, ó. Do Warzone cagado. Por que que a gente ficava xingando os dozeiros ali? É o Colono, é o Colono. Hã? Pode prender? A gente vai prender. Pode prender. No Meet & Greet vocês aproveitam e prendem ele, viu? Depois vai ter aí, hein? Mas esse código eu achei muito lento. Eu achei muito pesado. Esse novo. O MW2, você diz. O MW2. Já entrando nessa, o que você achou, monstrão do game? Cara, eu curti as armas que estavam disponíveis, né? Porque vai ter muito mais. Eu achei que eles... É porque o sistema de armas eu achei legal. Só que eu acho que pra galerinha que não tá acostumado, vai demorar um pouco pra pegar. Mas quando pegar vai ser rápido e tirando, assim, algumas coisas que eles não quiseram mudar do 2019 pro 2022 agora, eu acho que tá mais lento, mas eu achei legal. Tipo, eu, mano, joguei mais de 30 horas. Não tem nem como falar que eu não gostei, cara. Não tem como. Eu gostei bastante. Ô, Japa. E pras pessoas que ficam aí falando que você é pago pra falar bem do jogo pela Activision? O que você tem a dizer, cara? Tu curtiu o jogo ou não curtiu? O que eu tenho a dizer é, primeiro de tudo, assista os vídeos. Que aí você já vai ver que não faz o menor sentido. Cara, eu achei que é... Eu falei num vídeo, né? Pra mim é claro, é nítido a visão deles pra esse jogo. É claramente um MW2 mesmo. É uma continuação do MW2019. Eles têm uma visão, eles querem seguir isso. Então é uma evolução e eu acho que quem gostou muito do MW19 vai gostar muito desse. Quem não gostou muito, talvez não goste tanto. Eles querem seguir a mesma pegada, é o mesmo feeling. O jogo é muito bom, principalmente na parte técnica, áudio, gráficos, etc. Acho que o que pega mais, que divide opiniões, né? Eu diria, são as decisões de gameplay. Então a gente já bate nessa tecla há muito tempo. A Infinity Ward tem uma visão, a comunidade, principalmente a mais hardcore, tem outra. Mas eu acho que tem um grande potencial. E dado o fato de que existe esse rumor, que eu acho que é verdade, que o jogo vai durar dois anos. Então eles têm que ter um plano muito bem traçado. Eu acho que vai ter uma quantidade de conteúdo bem grande. E eles talvez mais pra frente estejam aptos a fazer mais mudanças, ouvir mais a comunidade. Eu acho que no geral a gente tá indo pra uma era ambiciosa de COD, né? Sim. Então além do MW2, tem o Warzone 2, tem o DMZ. Então eu acho que eles sabem bem o que estão fazendo. Vão ter pequenos erros aqui ou ali, mas eu tenho expectativas positivas pro longo prazo. E aí E aí E aí E aí E aí